Boa, não tem mais concorrência de fora. E o Wendel mesmo ali na montagem não? Não, o amigo dele que fez a imagem. E ele parece muito feliz com a adaptação. Deve ter sido sem querer. O torcedor do Fluminense, o torcedor tricolor, estava imaginando que o Thiago Silva voltaria agora para o Fluminense. Chorão. O Thiago Silva é amarelão. Então, o Flamengo, aquela coisa que o Flamengo craque faz em casa, agora o Flamengo está fazendo craque em Xerém. O Thiago Silva... É bem complicada a situação porque o Flamengo continua ali. o tempo inteiro, contratando. Aí o Palmeirense vai lá, olha o noticiário, liga aqui, vai F90. Porque não adianta a medida, por mais que a gente fale aqui que o Flamengo está num outro patamar financeiro de contratação e tal, etc. Por mais que a gente diga isso, o Palmeirense olha para quem... Porque o torcedor... Porque é inevitável. Você vai olhar para o seu principal concorrente, o que o principal concorrente está fazendo nessa janela? Deitando... Está passando o rodo no mercado. Imprensa paulista embasbacada com o pacote de reforços do Flamengo, cobrando até o Palmeiras, rapaz. Os caras cobrando o Palmeiras. Ah, porque o Flamengo está contratando todo mundo, o Palmeiras não contrata ninguém, já levou o avião, não quer levar... Ih, rapaz, é muito papo que a gente tem aí. Então, meu querido, assiste esse vídeo completo. Tem detalhes, tem informações aí sobre a negociação do Wendels, agente do Wendels, já chegando aí à Rússia para prosseguir com essa negociação, que é difícil, a gente sabe, mas tem detalhes sobre isso. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Você sabia que mais de 70% das pessoas gosta do canal, não está inscrita no canal ainda, que eu vi aqui? Então, se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like, é importante para a gente seguir crescendo e, é claro, assista o vídeo completo, beleza? Vamos lá, galera. O Flamengo hoje, ele ainda tem resultados mais expressivos do que o desempenho dele? Não. Ou está casado isso? A gente está sempre numa expectativa muito alta pelo que é o elenco do Flamengo. Sempre. Você tem razão. Mas esse elenco não entregou ainda o que pode? Não. A gente está sempre com essa sensação. Esse é o ponto. O desempenho, o elenco, ele é tão tópico para o cenário brasileiro que o desempenho, ele é igualmente tópico. Você fica sempre assim, precisa mais. Jogou bem, mas pode mais. Tomou quatro, mas fez dois. Fez quatro, mas tomou dois. Esse elenco não pode. A gente está sempre cobrando um nível de perfeição pela discrepância de elenco. Mas acho que também é bom frisar e vale bater na tecla. É um início de trabalho ainda assim do São Paulo. E eu acho que o time está em evolução. Eu também acho. E é uma evolução que não vai ser de abril para junho e início de julho. É uma evolução que talvez a gente vai ver justamente quando a temporada começa a se afunilar. E o jogo rebuscado demora um pouquinho. Eu faço uma comparação com o carro. Você sabe que eu tenho um carro bacana, o Van Basten. O Van Basten é um carrão. Eu não sei qual é o limite dele. Eu vou muito para o Rio, que é a minha casa. E aí o limite é 120. E aí eu tenho um carro daquele, eu fico no 120. Mas esse carro poderia chegar nos 120. Então assim, eu sei que eu tenho um carro poderoso, potente, maravilhoso, espetacular, exuberante. Caramba, hein? Mas que ele não chega ao máximo dele. Eu não sei. Você pergunta para mim, quanto você já deu no teu carro? Eu não sei. O Flamengo pode ganhar tudo. Você nunca foi voltado para velocidade? Já algumas vezes. Então eu vou te perguntar, quanto você já deu no teu carro? Qual? O Floquinho ou o Van Basten? O Floquinho bateu 200 no auge dele. Hoje é um carro de 97, é um caderno. O Flamengo não é um Floquinho. O Flamengo não é um Floquinho. O Flamengo é um carrão, pô. O fã do Sport que você sabe do Flamengo, porra. Então, eu estou comparando com um carro poderoso, potente, que é o Flamengo. Talvez ele nem precise chegar na velocidade máxima dele para ganhar os campeonatos. Tem razão. Entendeu? Aí tu fala assim, não. Não precisa. Porque o Flamengo vai chegar no melhor dele no fim da temporada? Eu não sei. Talvez ele não vai chegar. Ele ganhou com o Dorival, a Libertadores da Copa do Brasil, o Dorival foi demitido porque achava que na final não jogou tão bem. Mas o Flamengo teve dois meses ali com o Dorival. Excelente. Excelente. O Flamengo já provou no ano passado que ele não precisa chegar no auge ou ser tão... Bom, ele foi campeão brasileiro com o Senna e sem chegar no auge. Então, perdendo o jogo para o São Paulo na final. Teve zap. Se tem zap, vocês têm que entender que quando os tocam o sinalzinho do zap, vocês têm que parar porque é o fã de esporte. Tá bom. Ele tem prioridade. Ele tem prioridade. Eu começo a ter... Boa tarde, galera da F90. Meu nome é Salles. Estou de Guará, Sábio do Norte do Ceará. Um abraço para todos da mesa. Principalmente ao Rodrigo Gueno, que é o menos bairrista do programa. Eu queria saber a opinião de vocês, galera. Se o Flamengo está priorizando demais o meio-campo e ataque. Porque se for ver a zaga, só tem dois zagueiros do nível que o Flamengo quer montar. Que é o Léo Pereira e o Davi Luiz. E vivem se machucando. O Rodrigo Caio é um incôndio. O Pablo não está sendo utilizado. Não seria melhor o Flamengo priorizar também, comprar um ou dois zagueiros? Um abraço, galera. E ele chegou a vir lá atrás, viu? Isso aí faz sentido o que ele falou. Excelente pergunta, hein? Eu acho que é uma excelente pergunta. Mas você contratar jogador do meio e do ataque faz mais barulho. É uma coisa mais marqueteira. Barulho, marqueteiro, mas não há uma necessidade? Você contratar zagueiro parece uma coisa assim... Pô, e aí? Mas e quando vai vir o grande reforço? Deixa eu tentar... Mas contratar o Davi Luiz foi um marketing. Foi um bom nome. Foi um zagueiro. É um cara de nome. Digo marketing, mais do que campo ali, até o que a gente viu até agora. Deixa eu tentar fazer uma outra pergunta aqui. Vai aí. Talvez fique muito provocativa. Quando foi que o Flamengo também teve um grande equilíbrio em janelas e contratações? Ele teve um trabalho muito bem planejado de equilibrar elenco. O Flamengo sempre se pautou de uns anos para cá, merecidamente por dinheiro. Eu quero o melhor, eu vou buscar o melhor. E talvez ele entrei nessa de fazer barulho. E aí o seu treinador, ele tem o histórico de pedir peças porque ele quer construir ofensivamente ou porque ele quer proteger defensivamente? Ofensivamente. Ah, eu acho que casa. Até quando os zagueiros, os zagueiros que sabiam construir, que sabiam jogar com a bola. O Jesus chegou e pediu um quarto zagueiro canhoto, veio o Pablo Mari, que pouca gente conhecia. Foi ridicularizado porque jogava na segunda divisão na Espanha. Um cara que ninguém conhecia aqui no Brasil. Pouca gente, só que acompanhava o futebol espanhol a fundo. E foi das melhores contratações. Pelo menos surpreendentes. Não é o Gabigol, Bruno Henrique, que todo mundo já sabia que tinha potencial. Quando você fala do momento que o Flamengo contratou o Léo Pereira, não era uma boa contratação? Era, era o áudio do Léo Pereira. No momento que o Flamengo contratou o Gustavo Henrique. Excelente contratação à época. Quando o Flamengo resolve pegar o Davi Luiz, não é uma boa contratação? O Pablo também. O próprio Pablo. Não dá para dizer que o Flamengo nunca olhou. Só que eu acho que é uma questão de momento. E eu acho que é uma questão de momento que a gente precisa analisar. O primeiro semestre do Flamengo, ele foi marcado por críticas de uma atuação em tese diferente na janela do nosso verão. E da mudança de treinador. Ele foi marcado por essa pouca movimentação. Você tem uma pressão. O início de ano do Flamengo é complicado. Ele vai começar a apresentar alguma evolução com o Sampaoli. O Sampaoli é um cara que pede muito mais peças para ele pensar em construir do que exatamente para ele, como eu falei aqui agora, se defender. Então vai casar essa busca por um Claudinho. Eu acho que... Vai casar essa busca por um vou tirar o Marinho e vou trazer um Luiz Araújo. Eu não acho que o Flamengo toma muitos gols por erros dos seus zagueiros. Eu não acho isso. Eu discordo de quem acha isso. Eventualmente toma algum gol, mas não acho isso. Acho que o problema do Flamengo é o Flamengo conseguir proteger principalmente os lados do campo no setor central. Acho que a frente de zaga também. Porque quando você pega pulgar e ala não tem a ver com isso. Então, às vezes quando protege muito os lados, fica um pouco pelo meio, mas geralmente protege o meio um pouco melhor do que os lados, principalmente depois que o Eric entrou na equipe. Sim. E que se firmou na equipe. Sim. Então eu acho que a questão ali é muito mais coletiva do que individual. Até porque o Sampaoli vive falando nas entrevistas que quer que o time não se canse e que sabe se defender a partir da posse de bola. Então, se você vai investir uma fortuna no Claudinho, traz o Wendel, que não é barato, que você vai para contar salário e tudo mais. O Alon não é barato. O Alon não é barato. O Wendel tem uma concorrência com o Palmeiras, que deve ter encarecido... Eu acho que não tem mais a concorrência, viu? Mas teve, então eu acho que encareceu a contratação, certamente. Ainda mais, Guilherme, desculpa te interromper, é só uma coisinha aqui, porque você está falando do Wendel, ainda mais depois desse vídeo do Wendel. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Acho que agora o Palmeiras já... Boa, não tem mais concorrência. O Wendel mesmo ali na montagem, não? Não, o amigo dele que fez a imagem. E ele parece muito feliz com a contratação. Dá um tecido sem querer. Vazou, né? Então, resumindo, eu acho que as contratações têm lógica, porque se você... Você tem que escolher aonde você vai investir. É o novo Vidal? O Vidal era essas coisinhas. Então, mas o Wendel é a reposição para o Vidal que o São Paulo pediu? Sim. É isso, né? Sim. O São Paulo pediu na coletiva. E eu vou falar em proteção, o Wendel não é um 5. Então, ele é um 8. Ele é um 8, mas um 8. Ele é um 8. Ele é um 8 que chega, inclusive. Isso, exatamente. E que marca. Sim. O Vidal é o quê? 5,5? 6,5? Aqui? É. Não dá para a gente avaliar. Eu posso fazer uma sugestão? O Vidal está melhor na entrevista do que em campo até agora. Vamos ver o que acontece no Atlântico. Foi um esporte ali, muito simpático. Melhor entre aspas. Falou sobre contratação. Sabe isso? Se eu sou o Flamengo e tenho muito dinheiro, sabe quem eu tentaria contratar para a defesa? Quem? Tiago Silva. Porque, assim, a gente fala de excelência de zagueiro nos últimos anos, tecnicamente. Não, e pela questão clubística. Porque o torcedor do Fluminense, o torcedor do Tricolor, estava imaginando que o Tiago Silva voltaria agora para o Fluminense. Chorão. Tiago Silva é amarelão. Então, é. O Flamengo... Aquela coisa que o Flamengo craque faz em casa, agora o Flamengo está fazendo craque em Xerém, né? O Tiago Silva está sob o contrato. Então, mano. É um dos caras mais... Pode ouvir a proposta, né? Aí você vai fazer proposta porque pode prestar um clubista. Aí você está indo contra... Não, não é só isso. Porque, assim, tecnicamente... Fazer barulho e fazer a proposta para o Neymar, pô. Tecnicamente, o Tiago Silva é o melhor zagueiro brasileiro dos últimos anos. Muito? Será pelo menos lá, não sei, 12... Concordo. Por aí. Então, é um cara que ainda está com lenha para queimar. Está jogando... Pode jogar em alto nível. Experiência e tal. E tem esse lado também. Seria um chapéu no Fluminense. Você faria a proposta só para atacar o rival seu? Não só para isso, mas assim... Não, mas não é um chapéu. O Tiago Silva é indo do Fluminense. Então, eu não vou fazer proposta para ele. Não, não é isso não. Não é que o Tiago Silva é indo do Fluminense e está no mercado e eu tenho que ir atrás. O Marcelo... O Tiago Silva sob o contrato com um salário que não se paga no Brasil, pô. Tá bom, mas o Flamengo... Não é meio ruim real. Se tem um clube que não tem muito problema de dinheiro para pagar salário para jogador top, é o Flamengo. Então, eu acho... Se o Tiago Silva tem um projeto de voltar em algum âmbito brasileiro, para voltar a morar no Rio de Janeiro, o Flamengo poderia fazer uma proposta... Não, para a gente falar de um cenário real, para a gente falar de cenário real, o Flamengo tem condição de pegar um Claudinho. O Flamengo tem condição de pegar... O Flamengo hoje... Tiago Silva não. Não, eu ainda não vi nenhum movimento do Flamengo pegar um titular de Premier League de time de ponta de tabela. Isso eu ainda não vi. E não é desmerecer. É só porque também, senão eu vou ficar aqui falando... O Flamengo podia pegar o Tiago Silva, o Neymar, fazer uma proposta para o México. A gente vai começar a trabalhar em... Vai pirar, vai virar em uma espiral louca. Por que não pode pensar? Poder, você pode. O Cristiano Ronaldo, antes de ir para a Arábia Saudita, a gente sabe que teve clube brasileiro que sondou. Só não acho que é o cenário real. Teve clube brasileiro grande que deu uma sondada lá. Ah, eu posso fazer um monte de sondagem aqui. Ah, então, mas pode fazer. Eu sondei uma maçã, eu falo de 25 milhões, mas como me falaram que isso não dá, velho. O Flamengo tem bala e agulha. O Flamengo, olha lá, Flamengo e dinheiro aqui, cabem na mesma frase e no mesmo telão aqui. Pô, tiraram o escudo do Palmeiro. Eu falo de sério, eu falo de sério. Eu falo de sério. Por quê? Porque o Flamengo não... É impossível o Flamengo contratar o Thiago Silva? Não é que é impossível, o cara está sob contrato na Premier League. O Claudinho não tem contrato? O Claudinho está sob contrato com uma multa muito menor, com o Flamengo muito menor de uma outra liga. Se você falar para mim que você está colocando o Claudinho no mesmo patamar de disputa de futebol que o Thiago Silva, aí eu vou parar. São jogadores de posições diferentes, mas o Thiago Silva é muito maior que o Claudinho. É a idade de mercado. É. Não, eu não consigo. Eu quero acreditar que você está só fazendo um barulho com o Thiago Silva. Você acha realmente um plano de contratação? Eu falei uma sugestão, isso não é informação. Eu sei, eu estou acompanhando o noticiário do Fluminense, que houve, digamos assim, uma certa decepção de tricolores, porque imaginavam que o Thiago Silva, assim como o Marcelo veio, e foi uma tremenda de uma notícia, a contratação, o impacto positivo, já brilhou na final do Carreiro. Outro momento de carreira, outra liga, outro preço, outra condição física. O torcedor tricolor sempre ficou muito esperançoso da volta do Thiago Silva para o Fluminense. Sempre. E a coisa até agora não andou. Então as pessoas falam, o cara vai encerrar a carreira e não vai voltar? No começo do ano, você gerou essa expectativa, você falou e tal, mas nunca o Thiago Silva disse, não, vamos ver, negociou e tal. Como é que foi o Ronaldo quando acertou com o Corinthians? Todo mundo imaginava que o Ronaldo, o fenômeno que era flamenguista assumido, eu só não vi vídeo dele pulando que nem o Wendel lá. Treinava no Flamengo. Então, treinava no Flamengo. Outro cenário. Outro cenário. Carioca. Qual era o cenário? E aí, o Corinthians fez uma proposta para ele. Qual era o cenário? Não, calma aí, calma aí. Vamos voltar aqui rapidinho. Qual era o cenário esportivo do Ronaldo naquele momento? O Ronaldo estava, digamos assim, esperando um projeto, um plano. O Corinthians foi lá e apresentou. O Flamengo poderia ter apresentado. Qual o cenário esportivo do Thiago Silva hoje? Não dá para comparar uma mão com a laranja, pô. Ele é um profissional ainda, em fim de carreira, que deve estar pensando, talvez, no último, penúltimo contrato dele. Mas fim de carreira eu estou ouvindo as coisas que serve para o PSG. Ele vai para o Chelsea, tá? Ele vai renovar com o Chelsea, tá? Mas é questão de vida, eu imagino que o Thiago Silva queira voltar para o Brasil e para o Rio de Janeiro, em algum momento. Não, ele fala que não, ele fala que a família dele quer morar na Europa. Eu não sei. Não, eu não sei, fala dele. Então, pode ser, eu falo dele. Mas eu acho que um bom projeto, um bom plano, inclui aí dinheiro, capacidade financeira que o Flamengo tem, poderia, eu acho, tirar mais uma cria de xerém. E não é só para espizinho ao Fluminense. Você falou que era para o Flamengo. Mas quando pegou o Pedro, ou quando pegou o Ayrton Lucas, tá? Não foi, ah, foi do Fluminense, eu vou provocar o Fluminense. Não, porque são jogadores de qualidade. Nenhum desses dialoga com o cara que é titular em alto nível na Premier League. Você concordou comigo? O Thiago Silva, tecnicamente, é o melhor zagueiro brasileiro dos últimos trocentos anos. Não, mas o papo não é isso. O papo é que em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento, o Flamengo fez proposta, sondou, negociou, conversou. Eu não falei que fez. Não, não, eu estou falando. Eu estou sugerindo. Não, não, eu estou falando. Em nenhum momento ele fez esse tipo de negociação, esse modelo. que é pegar um cara titular de Premier League, que tem outro custo. Então não dá para botar esse cara no balaio do Ah, mas o Ronaldo lá atrás. Ah, mas o Claudinho não sei o quê. Ah, mas o Pedro quando vê. Meu amigo, é outro papo. Aí eu acho que não é uma sugestão palpável. Ah, o Flamengo podia fazer. Podia. Para o Thiago Silva, para o Casimiro, para resolver ali a proteção da zaga. Pode tentar. Entendeu? Poderia fazer um monte. Mas não é real. Não é real. O Casimiro, todo mundo achava que ele ia morrer no Real Madrid. Não ia sair nunca de lá. Aí o Manchester United fez uma proposta. Aí o Sérgio lá foi para o São Paulo? Não, foi para o Manchester United. Não, mas o Thiago Silva está um pouquinho mais idoso do que o... Vocês estão falando aí da Copa de 18. O cara está aí jogando até agora. Olha, o nível de conversa sobre contratações do Flamengo é impressionante. A ponto de você citar o Thiago Silva. O que está preocupando o outro lado da moeda... Você viu que agora há pouco apareceu o escudo do Palmeiras aqui. O que está preocupando o outro lado da moeda, principalmente quando a gente cita o Wendel, é que, por exemplo, o Palmeiras conversou lá com o Wendel. A transação com o Wendel está na casa dos 20 milhões. A gente quer mais 5 milhões por produtividade, enfim, critérios lá de contrato. E o Palmeiras disse... Não dá. Aqui não dá porque ainda tem um custo de salário e tal. Não dá. Então é mais um jogador que o Palmeiras tenta e nada. O Palmeiras está tentando o Aníbal Moreno também. Está indo com cautela, tranquilo. É assim, a gente já conversou, começou a conversar isso aqui ontem, né, Pedrão? É assim, o Flamengo está num outro patamar de contratações e tudo. Isso é fato, né? É uma outra questão financeira, uma outra situação está lá num outro patamar. Mas eu acho ainda, até para ouvir o Birner também, que o Palmeiras está muito devagar. É muito devagar. Eu sei que a coisa é pensada, pés no chão, etc. Está comendo poeira o Palmeiras. Mas é muito devagar com relação a contratações. E as contratações que vieram agora nesse período do Abel e tal também não viraram. Tanto é que muitos já estão saindo. Por que o Palmeiras tem essa dificuldade na contrária? Eu não estou dizendo que tinha que ser igual ao Flamengo, esse animal vorado, assim, igual a pá, dá, 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 dá. Mas o Palmeiras tem necessidades claras. Tem necessidades claras. E o Palmeiras não dá checkmate nessas... O Jean Lucas, por exemplo, que veio para o Santos, em dado momento, lá atrás, o Palmeiras não rolou, não virou. Agora o Ender. Já teve outras situações, o Palmeiras vai lá, consulta, conversa. Não, não, não. O Palmeiras é pé no chão demais, é precavido demais, está muito engessada essa coisa de contratações do Palmeiras, porque a necessidade existe, o Birner. Então, eu acho que tem duas razões. Diga lá. Uma, o nosso Dimas Copedê, que é o editor-chefe do Linha de Passe. Maravilhoso, Dimas. Pouco palmeirense. O Copedê que se fala, o sobrenome dele? Sim. Copedê? Copedê. Fez um profundo estudo do balanço do Palmeiras. Nossa, então é o Dimas Grafietti, é isso? É quase o Dimas. Quando o Palmeiras era... É economista também? É um bom jornalista. Sim. Ele pegou e falou, realmente não tem dinheiro sobrando para contratar. E a contratação tem que ser muito pontual, muito acertada. Aí entra a segunda questão que eu somo a essa. O Abel só quer jogadores que venham para resolver. Está errado? Ao contrário, não sei. Eu acho que se você, por exemplo, pensar que você tem uma bela equipe de scout, um time que atrai qualquer jogador, porque é um time muito ganhador, com um departamento de futebol e uma estrutura que paga o salário em dia, paga um ótimo salário também, que, tirando o Flamengo, é o time mais estável, a palavra é esta, financeiramente, do futebol brasileiro. O Flamengo tem mais dinheiro, consegue investir mais. Perfeito. Não é possível você, com um bom trabalho de scout, trazer jogadores menos conhecidos que realmente funcionem. Acho que não tem problema aí. Então, eu acho que tem duas questões aí. uma, que talvez não tenha o dinheiro, e aí a questão é que todo mundo, principalmente o palmeirense, olha para o Flamengo na hora das contratações. Então, ele vê o Flamengo trazendo. Se o Wendel realmente for para o Flamengo, depois desse vídeo, a coisa vai ficar ainda mais tensa, do ponto de vista da torcida, enquanto os resultados de campo não forem conseguidos com o atual elenco. O elenco está consideravelmente mais fraco, o elenco está no time do que ano passado. O elenco, perfeito. O elenco, consideravelmente mais fraco. Perfeito. O Abel não dá para ficar fazendo milagre o tempo inteiro. E some a isso, essa questão financeira, o fato do Abel querer um elenco curto e não topar, que você traga jogadores, pelo menos ele não tem feito isso, que um scout defina que esse cara vai conseguir atuar, como foi o caso do Flaco Lopes, por exemplo. Que eu acho que é um jogador que ainda pode dar caldo, que ainda pode dar certo, mas que realmente... Custou 50 milhões de reais. Eu acredito. Não é um jogador que vê barato, por isso que eu estou citando o Flaco Lopes. Então, é bem complicada a situação, porque o Flamengo continua ali o tempo inteiro, contratando. Aí o palmeirense vai lá, olha o noticiário, liga aqui da F90. Porque não adianta a medida, por mais que a gente fale aqui que o Flamengo está num outro patamar financeiro, de contratação e tal, etc. Por mais que a gente diga isso, o palmeirense olha para quem... Porque o torcedor, só uma coisa, o torcedor do Fortaleza, ele olha e fala não, tudo bem, o Fortaleza vive uma outra realidade, está acostumado com isso. O palmeirense, ele é o competidor do Flamengo. Exatamente. Ele sonha com os mesmos títulos que o Flamengo já sonha. E a única hora que a coisa fica dispara e de verdade é na hora que ele está contratando. Porque é o seguinte, de 18 para cá, eles estão iguaizinhos. Acho que tem uma Copa do Brasil para cada lado, tem dois brasileiros para cada lado, tem dois libertadores para cada lado. Às vezes, num confronto direto, o Palmeiras leva melhor e tal. Mas aí eu acho que o papo tem que ser financeiro, porque o palmeirense, você falou, o Dimas fez levantamento, não tem essa grana para compra, eu acredito. Por acaso, a Leila que hoje assina, não só dá o dinheiro, ela hoje assina e tem responsabilidade, ela tenta negociar, tenta barganhar, tenta pagar menos, não estica a corda, se não der, não deu, não vai fazer loucura para o jogador, tudo bem. Só que o papo tem que ser outro. Porque qual foi o imaginário que se criou de Palmeiras, Leila e Crefisa? Ah, quando a Leila queria ser presidente. Não, eu quero, eu compro, eu pago. Quando ela queria ser presidente. Ponto. Hoje, o cenário que se cria, a Leila é presidente e a gente não tem dinheiro. Então, foi uma coisa assim. Então, acho que o papo tem que ser financeiro. Tem dinheiro, não tem dinheiro sobrando, para ficar claro. Então, calma aí. Não tem dinheiro. Então, aí você precisa entender. Está vendendo uma base bem para caramba. Então, aí você precisa entender. Só um parênteses rápido para você, para a tua análise. Um parênteses bem rápido para a tua análise. Quando a Leila era só a patrocinadora, vinha dinheiro para caramba, né? Várias, várias contratações. A Palmeiras ficou com isso no imaginário. Cara, a presidente. Se ela já colocava dinheiro. Só que quando ela virou presidente, a coisa mudou. Mas o meu ponto... Teve uma receita federal aí também. É o que eu estou falando. O que eu estou falando. O meu ponto agora é que o papo tem que ser outro. O papo tem que ser um Palmeiras além da Leila. Ah, boa. Um Palmeiras além da Leila. Porque a gente está falando em geração de receita. O Flamengo não é só multimilionário, hoje bilionário. Porque a camisa dele vale muito. Porque a renda do Maracanã é fora do comum. E é mesmo. Mas é que se pague para utilizar uma parcela, um percentual mínimo. Direito de televisão. Não é sobre isso. O Palmeiras hoje não pode ser só a Leila. Você precisa trazer para o debate. Você precisa reconsiderar a história de você só ter uma marca na camisa. Você precisa considerar qual está sendo a sua geração de receita devido ao acordo que você tem, muitas vezes amarrado e limitado, no seu estádio. Você precisa reconsiderar qual está sendo o teu projeto, a tua capacidade de captação, além do que é simplesmente a receita ali, né? Sim. Óbvio, é básico. Como gerar mais receita. Exato. O papo tem que ser esse. Não dá para cair nessa de que ela não tem dinheiro. O Palmeiras hoje é o time mais badalado dos últimos 3, 4 anos. Não estou falando de clube e marca Flamengo. Estou falando do time. O que se fala é o time do Abel. O Palmeiras do Abel. O que joga a bola esse time. Se fala do Palmeiras. As pessoas querem falar do Palmeiras. Seja para elogiar, seja para falar mal. Ninguém passa imune ao Palmeiras. Essa marca tem um peso, bicho. Essa marca tem um peso. Não dá para essa marca ser apenas a crefisa da Leila. Então acho que o papo é geração de receita. Porque o Flamengo gera. O Flamengo gera, multiplica. Você vai questionar o futebol. Você vai questionar o Brasil, o Andinho. Você não vai questionar o financeiro, administrativo, captação, marketing do Flamengo. O Flamengo gera. O Flamengo faz a roda girar. Quanto mais faz, mais quer. Ponto. O Palmeiras vai ficar refém do não tenho. É só a marca. Aí vai entrar no conflito. Porque ela não gosta de responder, né? Porque a resposta da Leila é sempre. Eu não vejo conflito de interesses. Desculpa. Tem um conflito. Se a captação, se a geração de receita está limitada porque ela só quer a empresa dela na camisa, tem um conflito. Então, se chegar uma empresa lá. Eu não sei até quando vai o contrato com a crefisa. Falaram que tem empresa que estão oferecendo mais. Eu não sei até quando vai o contrato com a crefisa. Não estou falando para tirar a crefisa. Não estou falando. Mas tudo bem, mas assim... Você precisa ampliar a conversa. Eu não sei até quando vai o contrato. Mas, por exemplo, chega lá, perto do final do contrato, chega uma outra empresa. Idônea e tal. Todo mundo vai checar a empresa aí, se está tudo certinho. Ok, bacana. Só não pode ser a tausa. Só não pode ser a tausa. Vai lá. Quanto paga a Leila? Vai, 90. Quanto essa empresa oferece? 140. 150. Ela, como presidente do Palmeiras, ela, como dona da crefisa, ela tem que pensar, falar, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr 160 e vou cobrir. Então eu vou botar a crefisa para trás, a fã para trás. Eu vou tirar a crefisa para cá e para o Palmeiras. Porque ela tem que pensar no Palmeiras. Ela, como presidente do Palmeiras, ela tem que pensar no clube. Ela não tem que pensar na empresa dela. E quem atrai patrocinou maiores. A capacidade para gerar receita do Flamengo e do Palmeiras, ela não é pequena. Entendo, quem quiser debater, o Flamengo é muito maior e tal. E hoje o Flamengo fatura mais. Mas a capacidade de captação e de geração, ela não é pequena. Então não dá mais para a gente ficar nesse papo do... O Paulo Nobre injetou dinheiro, foi quase que umas cenas. A Leila veio com a crefisa, então era única e exclusivamente. E agora? Para onde a gente vai? Dá para ser a crefisa e mais alguém? Dá para ser a crefisa e ter um outro plano de arrecadação? Dá para aumentar isso e a gente não ficar nessa do não dá para contratar? Porque é inevitável. Você vai olhar para o seu principal concorrente. O que o principal concorrente está fazendo nessa janela? Deitando, passando o rodo. Está passando o rodo no mercado. E qual o recado que você está fazendo para o seu torcedor? A imprensa paulista está se mordendo, hein, galera? Os caras nem escondem. Ah, porque o Palmeiras não contrata ninguém. O Flamengo está contratando todo mundo. A Leila já está satisfeita com o avião lá. Já tem o avião, meu querido. Sabe quanto que ela pagou no avião? 64 milhões de reais. 64 quilos de alcatra limpinho. Foi o preço do Derrace Carreta lá atrás em 2019. Então para de cobrar negócio de contratação e bota o avião para jogo aí. Atualizações, sobretudo, sobre a questão do Wendel, né? Como a gente já vinha comentando aí, o Vene também comentou, né? Sobre essas viagens, essa viagem dos empresários do Wendel que vão chegar à Rússia para negociar essa situação com o Zenit. Frente ao representante máximo do futebol do Zenit, o Alexander Nesvedev, que certamente vai endurecer essas tratativas. É um cara bem ríspido lá nas negociações. Mas o Flamengo vai tentar aí a liberação dos dois atletas, do Claudinho e também do Wendel. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreva no canal, aciona o sino, dá notificação. Deixe o teu like. Tamo juntão, Solações Bras Negras.